Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar, para vocês, abençoadas e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição 2547 de hoje Não, 2548 de hoje Domingo 12 de janeiro de 2014 Vamos às manchetes Às 5 meses da Copa, o Rio corre contra os atrasos Na revista Já é Domingo É Letícia Filha de Cara Limpa E você vai saber a respeito das terras do jornal O Dia no Carnaval O Sol é para todos Você vai saber a respeito das expostas alternativas do janeiro Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber Junto com algumas notícias da Tio Fuxi Ficou a piadinha do dia E o Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como o dia O dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver Coisinha linda da vovó Gostou do bolo de mel? Poxa vó, na real, achei meia boca Meia, só se forlhão, pô Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Piadinha Muita agradecida O carro da moça inguiça no meio do mato Onde havia apenas uma cabana com dois matutos A quem ela pede ajuda Eles são tão prestativos que ela resolve agradecer de uma maneira diferente Isso é feito aos dois Nós topa A gente não vê mulher por aqui faz um tempão Só tem uma coisa Adverte ela, tirando duas camisinhas da bolsa Vocês vão ter de usar isso daqui Senão eu fico grávida Terminada a festa A moça foi se embora com o seu carro E os maturos ficaram dormindo até o dia seguinte Lá por volta do meio dia Um viou-se para o outro e disse Você se importa se aquela moça engravidar? Eu não Ah, então vamos ter essa porca aí A do pinto As notícias, por favor E agora O jornal André Amorim A notícia mais fente do dia As cinco meses da Copa O Rio corre contra os atrasos As obras mais atrasadas Como sempre são As do Galeão Onde nem a condicional funciona O prédio do Museu do Índio Deve continuar abandonado BRT Transcaioca E a superestação do metrô E trem no Maracanã Estão entre os maiores desafios Detais nas páginas 8 e 9 de um dia Na página 22 do dia Juízes e cegos de todo o país Protestam contra a decisão de Joaquim Barbosa Na página 6 da coluna de Léo Dias No caderno de Domingo Aline Rosa Ex-vocalista da banda Cheio de Amor Assume fama de namoradeiro Mas afirma Quero ficar um ano sem pegar ninguém Na página 6 do dia Na coluna Nossos Bichos Dicas para aliviar os sofrimentos dos animais Com calor torturante Eles podem queimar as patas em passeios Na coluna de Feriberto Papo Cabeça Na página 2 do dia Temos tudo para fazer em 2014 Um ano feliz para a maioria da população Na coluna Mobilidade Na página 5 do dia Galeão, Barra e Niterói Vão ganhar ônibus VIP este ano Na página 21 do dia Férias não tiradas Rendem a indenização de até 43 mil reais Na página 20 do dia Aposentados ganham proteção Contra golpes de empréstimo Na página 10 do dia Paulo Melo diz que grande número de candidatos Fava SP Azão Que está no poder em outubro Na página 19 do dia Ficar em casa nesta época Com as crianças não é solução Sem as aulas Despesas Sobem 30% Na página 17 do dia A prefeitura mantém repasse de verbas A casa espírita Teslu Na página 26 do dia Ex-primeiro-ministro de Israel Aiel Charon Morre Ou Aiel Charon Como queira né Morre aos 85 anos Na página 15 do dia A delegacia para no tempo Em São Gonçalo E revolta policiais Na página 25 do dia A polêmica do cigarro eletrônico Proibido no Brasil Desde 2009 Ele é elogiado por usuários E condenado por especialistas Anvisa afirma Que produto pode ser nocivo Detalhes na página 25 do dia As feras de o dia No carnaval Colunistas estreiam Com debate E dicas de programas Para aproveitar as quadras E ruas da cidade Que já começam a ser tomada Pela folia Os colonistas são Luiz Antônio Simas Janjão Rita Fernandes Rafael Azevedo E Luiz Pimentel Detalhes na página 4 do dia Na revista Já é domingo Letícia Spiller De cara limpa Sucesso Como a vedete lula De joia rara A atriz Letícia Spiller Não gosta de maquiagem E diz que só posaria nua Por 10 milhões de reais Detalhes na capa Da revista Já é domingo E ela disse Não posaria Para todo mundo Me desejar E me achar bonita No caso Posar nua Posaria Por causa do dinheiro Foi o que disse Letícia Spiller Ex paquita E ainda Ex paquita E atriz De grande sucesso No caderno Aliás Ainda na revista Já é domingo Na coluna De higiene na Barro Lins Não há limite de idade Para o sexo Pra ver Prazer Vai até o fim da vida Detalhes na página 26 do dia O sol É para todos Longe do sufoco Das praias da zona sul Pontos de lazer Ao ar livre Conquistam O maior a dois Das zonas norte E o oeste Os piscinões De ramos São Anzalo As cascatas Do parque Madureira E a cachoeira De Tinguá Em Nova Iguaçu Estão entre os oases Do verão A noite As praças Tem atraído multidões E os quiosqueiros Comemaram 50% A mais Nas vendas Detalhes na página 3 do dia E agora As notícias Do site O Fuxico Separação de Kelly Osbourne Não foi dramática Kelly insiste Que ela e o marido Ainda são bons amigos Kelly Osbourne Ou ela e ex-marido Na verdade Kelly Osbourne Insiste Que sua separação De Matthew Mosel Não foi dramática A co-apresentadora De Fashion Police Que confirmou Na última Quarta-feira Dia 8 Que ela Havia terminado Ser noivado Com chefe De cozinha Vegano Afirma Que eles decidiram Mutuamente cancelar O casamento Que ia acontecer No futuro próximo Com o simples Não era a certa Para eles ficarem juntos Se abrindo Sobre a separação Pela primeira vez Ela disse ao Inus Que aquele é Com exclamação Foi uma decisão Mútua Nós os amamos muito Mas apenas Não era a certa Para nós E eu acho que Nós não éramos Tão maduros E adultos Quanto somos agora Nós poderíamos ter Ido por um caminho Que não seria Mais tão bom Nós ainda somos Muito bons amigos Não apenas Ou melhor Nós apenas Não estamos mais Vivendo na mesma casa Não existe Uma história dramática Eu gostaria Que houvesse Para que eu tivesse Alguma coisa Para contar Para as pessoas Mas não Isso apenas acontece Na vida Acrescentou Kelly que recentemente Entrou para a lista De Hollywood 30 Under 30 Da revista Forbes Ou Hollywood Ou Hollywood Under 30 É trabalhador Para que eu tenha Dinheiro suficiente Para que meus pais Nunca mais Tivessem de trabalhar Contou Kelly lutou Contra o abuso De drogas Quando era mais jovem E admitiu Há 10 anos Eu tinha 19 anos Eu não achava Que eu estaria viva hoje Eu estaria mentindo Se eu dissesse Qualquer coisa Ao contrário disso Finalizou Giovanna Antonelli E Taino Amir Formam um casal gay Na novela Em Família Manuel Carlos Fez questão De escolher atrizes bonitas Para os papéis Às vésperas Da estreia Da novela Em Família Sua nova trama Para o horário Das nove da noite Da Globo Manuel Carlos Comenta A escolha Das atrizes Para formar O casal gay Da novela Giovanna Antonelli E Taino Amir Fãs escolhidas Toda novela Tem um casal gay Eu queria Duas mulheres Muito bonitas Com magnetismo Pessoal E queidas do público A Aline Moraes Formaria par Com a Giovanna Mas ela não pode Diz o autor Em entrevista ao jornalista A Aline A Aline Que atualmente Está grávida E precisou Se afastar Da novela Já interpretou Uma jovem Que se envolvia Com outra garota Em Mulheres Apaixonadas De 2003 Outro Folhetindo Autor Quando escrevi As épocas Adolescentes De mulheres Apaixonadas Fizemos Um estudo Grande Descobrimos Que o número De meninos Que tem Relações Pseudo Homossexuais Com uma amiga É expressivo Muitas Só querem Experimentar E a grande parte Nem demonstra Tendências Homossexuais Depois de adultos A companhia Da personagem Da Aline Noé Foi interpretada Pela Atriz Paula Paula Picaelli Lembrei agora Muito bem Muito bem Muito bem Cristine Fernandes Enfrenta a praia lotada Em dia quente No Rio Ela e o Floriano Peixoto Foram a Barra da Tijuca Cristine Fernandes E Floriano Peixoto Encararam a praia lotada Na Barra da Tijuca A zona oeste Do Rio de Janeiro É Anteontem Sexta-feira De às 10 Os dois Não aguentaram O calor E foram se refrescar No mar Junto com um casal De amigos E o filho Pedro De nove anos Aliás Cristine Fernandes Sempre bonito Aliás Eu vi o comercial Dos dois Que passou Alguns dias atrás Ou um mês atrás Mais ou menos Que falava Sobre Contabilidade Comercial Do casal Cristine Fernandes E Floriano Peixoto Jéssica Simpson Confirma casamento Finalmente A cantora Se casar Com o pai De seus dois filhos Jéssica Simpson Finalmente Confirmou Que vai se casar Este ano Com o noivo E pai De seus filhos O ex-jogador Da NFL Eric Johnson O casamento Foi adiado Várias vezes Jéssica e Eric Ficaram noivos Em novembro De 2010 Mas O casamento Teve de ser adiado Em duas ocasiões Por conta Da sua gravidez Da atriz E cantora Mas Dessa vez Ela garante A amigos Que o casamento Vai acontecer E tudo indica Que saia na Itália Em Capri Onde passou Sua aniversária De 30 anos Em 2010 Simpson Já esteve casada Com o cantor Nick Leck E Johnson Se divorciou De sua esposa Depois de 5 anos Juntos Após conhecer a artista Lady Gaga Responde Carta De suicídio De fã A cantora Desencorajou O rapaz Que sofre Preconceito Pela família Por ser Gay Lady Gaga Fez um excelente Papel Como Estrela Na noite De quinta-feira Dia 9 Ao responder A carta De suicídio De um fã Compartilhada Na rede social Exclusivo Que a cantora Tem com os admiradores No texto Intitulado Então Adeus O rapaz Comenta o preconceito Que sofre Da família Todos os dias E se despede Citando alguns Adjetivos Dados por seus pais A ele Sou chamado De drogado Prostituto Promístico Sujo Demoníaco E sou condenado Ao inferno Todos os dias E as pessoas Que mais andam na vida Para impedir Que o rapaz Tire essa própria vida Gaga Deu um pequeno Puxão de orelha No rapaz E comentou Que apesar De sua família Não dar apoio A fase De aceitação Pela qual passa Todos os leu monstros Como são chamados Os fãs da cantora E ela própria Estão lá Para ajudar Ela escreveu Olha para esse osso lindo Toda tristeza Pode mudar Mas você precisa Trabalhar para isso Converse com aqueles Que te apoiam E fique com a gente Nesse site Nós precisamos de você Eu preciso de você E como o clima É bastante pesado Ela ainda falou Sobre a dor de perder Um dos seus fãs Sem você Eu perdi a parte Do meu coração Eu te amo Monça Outras pessoas Às vezes Podem não ter compaixão Não se sinta mal Sinta-se mal Por eles Apesar de todas as críticas Gaga se mostrou Uma ótima influência Neste momento de crise De um dos seus fãs Ótimo trabalho Mamãe monstro Eu gosto muito Ali de Gaga Viu? Muito bem Muito bem Muito bem Amor Vida 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 Pilar da Abrigo a César Ou Pilar da Abrigo a César E o bebê Após descoberta As falcaturas de Aline O médico Contudo Segue rejeitando o tárax Apesar de todas as mentiras Tradições de César Antônio Sagunz Pilar Susana Vieira Ia acolher o ex-marido Em sua casa Depois que ele descobriu Toda a verdade Sobre Aline E Vanessa Jacum E amou a vida Até mesmo o bebê Que o médico Teve com a secretária Ser abrigado Pela mãe de Pérex Matheus Solano Tudo começará Depois que César a agride Aline Na casa de campo Depois de descobrir Que ela traia Coninho Juliano Casaré Com pena do pai Que irá Até atacar a mulher Com uma faca Pérex irá atirá-lo Da casa de campo E também levar a Juninho Que encontrará Largado Num berço Eu vou levar esse bebê Tava todo sujo Sozinho naquele berço Eu vou levar E se você tentar Me impedir criatura Eu arranho a sua cara Diz César a Aline Leva Pensa que eu estou Me importando Para mim essa criança Foi só um investimento Responderá Aline Na frente de César Bruno Malvinho Salvador Levará Férex César e Juninho Até a casa de Pilar O médico então Pedirá a abrigo a eles Eu briguei com você Me separei por causa da Aline Agora estou cego Frágil Estou derrubado Pilar Nem tenho para onde ir Dirá César Bruno oferecerá Que ele se hospede No apartamento Onde mora com Paloma Personagem de Paula A Oliveira Mas Pilar de Aque não Que o médico Ficaria em sua casa Ela pediu então Que Bruno compre um berço Para Juninho Que vai dormir no seu quarto E do então marido Maciel Personagem de Kiko Pistolato César Ficaria muito agradecido Maciel é irredutível Com Félix Que o resgatou Quando o administrador Forcou o pai Para uma conversa O médico vai destratar o filho Dizendo que O que sempre quis Foi rir em sua cara As informações São da Jornalista Patrícia Kogut Do Jornal O Globo E a última Do Jornal André Amorim E a última Do Jornal André Amorim Um jornal Cheio de notícias Até o fim Amor é vida 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 Aline se surpreende Ao ver que Ninho Não morre Após o saqueado O amante Se salva das garras Da vilã Aline Vanessa Jacum Vai ficar aterrorizada Em avando a vida Da Globo A vilã Não vai passar por A cair a ação Com Ninho Juliano Casarré O que a deixa Surpresa e tensa Já que ela acredita Que ao esfaqueá-lo O teria matado E durante o interrogatório O delegado deixa Que a malvada acredite nisso Eu sou uma vítima Delegado O senhor tem que fazer O Ninho confessar a verdade Ele não morreu Morreu? Indaga O que a senhora acha? Diz a Cícia Personagem de Cláudio Tava Que é o marido atual Da Luciana Lins Que fez E que apresentou Com a Luciana Lins O Lupulimpim Lupulimpim Claplá Topô Na extinta rede de manchete O programa infantil É Que entrou no lugar Do clube da criança Que era na época Comandado pela Xuxa É Aline Médica Ela me forçou A mantê-la presa Tudo o que aconteceu Foi por culpa dele Mas eu só queria defender O meu marido E o meu filho Principalmente o meu filho O senhor sabe Como mãe Eu tinha que defender O meu filho Explica Mas o delegado rebate A senhora usou isso De extrema violência Esfaqueando homens Versos desses E ela continua Foi legítima defesa O delegado Quando o Félix Apareceu lá em casa Fez aquele escândalo Contou Que eu tinha Quer dizer Que eu tive um amante Porque eu não queria Imaginar com esse Ninho O Félix levou O meu marido E o meu filho Embora Aí o Ninho Me arrastou com ele Me forçou a ir com ele Para um galpão abandonado Ele queria me forçar Muitas coisas horríveis Delegado Coisas que eu Como mulher Tenho vergonha de dizer Então eu agi Mas ele legítima defesa Mente a verdade Então a Xuxa pergunta Se ela alega Ser uma vítima Porque estava fugindo do país Eu não pretendia fugir Eu só queria ficar Afastado no tempo Pensar em como Ia resolver isso tudo Como ia provar Que foi tudo culpa do Ninho Mas eu queria voltar Mais tarde Para o meu marido E para o meu filho Ninguém pode ser preso Por agir em ilícima defesa Eu sinto muito Mas eu nunca pensei Que fosse capaz De esfaquear um homem Que mataria uma pessoa Afinal O policial indaga Se não era a intenção Dela matar Ninho Nunca Eu lamento tanto Que isso tenha acontecido Se ele estivesse vivo E eu seria obrigado A confessar toda a verdade O senhor ia ver Que eu sou inocente Mas é o que eu vou provar Delegado Eu sou inocente Vou voltar para o meu marido E meu filho Diz a falsa Ali então consegue Um advogado Que avisa o delegado Que já entrou Com o pedido de abre as cortes O senhor não tem motivo Para manter a minha cliente presa Pois a agir Existe uma defesa Afirma o profissional Assis diz que Há outras apurações Tudo que existe São coisas que o Ninho fez Ele me chantageava Eu tenho certeza Que se me puser Frente a frente Com o César Ele vai ficar do meu lado Porque eu sempre Fui a melhor mulher do mundo Dei um passo em falso Isso me custou tão caro Que tudo que eu quero Agora é voltar para o meu marido Para o meu filho Garantir O delegado indaga mais uma vez Se é mesmo o Ninho Quem é achantageado Eu já repeti isso mil vezes Mesmo assim eu fico triste Porque ele morreu Sabe Eu sou do tipo que chora Se ver um passado morto Diz a linha Também é do tipo Que sabe se eluzir Com gestos Com palavras Alfineta Assis Com jeito sedutor Aline dispara O senhor acha Não fala assim Olha que eu gosto De homens mais velhos Se não tivesse meu marido Era capaz de ter uma queda Para o senhor Delegado Impaciente O advogado Quer saber se Assis vai ou não Liberar sua cliente O delegado diz Que antes de mais nada Precisa fazer uma acaiação Acaiação? Com quem? De que pessoa você está falando? Preocupa-se a linha Um policial entra na sala Com um enfermeiro Trazendo um Ninho Que está enfaixado na barriga Em uma cadeia de rodas A linha impaga Ninho? Você não morreu? Constata a bilan Eu estou bem-vindo A linha Está surpresa? Afirma uma paz Deixando a malvada Chocada Ou como diziam as bíblias Socada Socada Oh meu pai Muito bem Muito bem Muito bem Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O Jornal André Moinha Edição 2.548 De hoje Domingo 12 de janeiro De 2014 Fica pra vocês Um beijo bem gostoso Pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos vão permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoadas e abençoadas A cobertura É o que eu vou ficar com vocês E assim é Abba Pai Fui Tchau 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 Tchau